O segredo é isso aqui, não, o segredo é o que ele vai revelar, isso aqui tem a ver com o segredo, vamos lá, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, mas primeiro você revela, primeiro você revela, com certeza, não, primeiro eu vou tirar, o primeiro ele revela, ai gente, é agora hein, o segredo tem a ver com isso aqui, o que é isso João? Calma, está pronto para revelar? Sim João, pode revelar o segredo para tua mulher, o que é isso? Silêncio auditório, porque eu quero te falar que há mais ou menos há dois anos, eu falo que saio com meus amigos, mas não é meus amigos, eu vou para um hotel com uma boneca inflável, como é que é? E eu estou apaixonado por ela e queria te apresentar ela para você, uma boneca inflável, você não tem vergonha na sua cara? Eu tenho vergonha? Você não tem vergonha? É a melhor mulher do mundo, você tem uma mulher e sai com uma boneca, ela não me critica, ela não precisa fazer eu gastar dinheiro, então para que você arrumou uma mulher? Ela é a melhor mulher do mundo por quê? Com certeza João, ela não faz você gastar, ela não te critica, ela te escuta, ela é uma companheira para você, você quer mulher melhor que eu? Amazô, irmãmin, você quer simplesmente? Ela não troca por ninguém nesse mundo. Você quer negociar ela comigo? Olha assada isso aí. Eu não troco por ninguém nesse mundo. Não, eu também não troco a Mara por ninguém, não. Olha assada. Que vergonha. Ela é sua, ela é sua, ela é sua. É sua, é sua, é sua. Toma, João. Não, eu tomo o quê? Você pode deixar ela. Eu não quero mais. Você não quer conversar com ela? Não, eu não quero. É só concorrente. Não quero, não quero. Conheça ela. Não quero, não quero. Ela não quer. Conheça ela. Ela não quer essa moça. Ela não reclama. Eu coloquei até um nome nela, João. Ela chama Flávia. Flávia? Isso. Mas é muita cara de pau. Olha a cara de pau.